Meu nome é Sebastiana de Sousa. Eu sou catadeira de latinha aqui dentro de São Luís. E tenho 79 anos. Esse ano, não sei como é que vai ser. Não vai ser bom porque não tem carnaval. A juventude não brinca. Aí pra mim vai ficar difícil. Porque dali eu vou tirar pra pagar luz, pagar água, café, açúcar, arroz. Tem que comprar remédio que eu tenho diabético. Aí eu tenho que me verar que tá tudo caro, o remédio tá caro. Porque aí se eu não fizesse isso eu tava pedindo, né?